Bendito seja o Cordeiro O sangue que por nós pecadores verteu Eis desse sangue lavado Com roupas que dão malvação Os pecadores remidos Que perante seu Deus hoje estão Algo mais que a neve Algo mais que a neve Sim, esse sangue lavado Mais alto que a neve serei Agora, neste momento, Senhor Confesso que sou um pecador Em iniquidade fui formado E bem conheço a maldade do meu coração Conheço, Senhor, as minhas transgressões A minha impureza e os meus pecados Mas agora estou confessando E suplicando o Teu favor Sei que o Senhor é misericordioso Sei também que o sangue de Jesus Cristo Pode limpar agora o meu coração Perdoa-me, purifica-me, ó Jesus Ó meu Senhor, ó meu Salvador Sim, é de todo o pecado Que maravilha deste amor Pois que mais alto que a neve O Teu sangue nos torna Senhor Algo mais que a neve 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 Sim, este sangue louvado Vai o saldo que a neve se lhe Sim, este sangue louvado